Parada cardíaca, overdose, complô. Décadas depois, a morte de Jim Morrison ainda é um mistério. Vamos pegar a máquina do tempo pra ir pra um dia 3 de julho, como hoje, mas em 1971, quando esse grande ícone do rock foi encontrado morto. E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta na Caramujo TV. E se você não é inscrito ainda aqui, se inscreva, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho pra não perder nenhuma atualização e sempre postaremos vídeos por aqui sobre rock. Assim como esse de hoje, o mistério da morte de Jim Morrison. Muitos dizem que foi parada cardíaca, outros dizem que foi overdose, outros falam sobre um complô. O Jornal Nacional teria dito que foi coronavírus? Vamos falar um pouco desses mistérios que envolvem a morte do Rei Lagarto? Em 1971, Jim Morrison tava morando em Paris, na França, porque ele tava meio fugido dos Estados Unidos depois do que foi entendido como uma exibição indecente. Supostamente, ele mostrou pipi pro público durante um show e ele já tava brigado com a banda, com o The Doors, pegou a namorada dele, a Pamela Curson, e foi morar em Paris. Terra dos seus ídolos da poesia, ele queria também se dedicar à poesia. E já com a saúde deteriorada, alcoólatra, com muitos problemas de saúde, ele foi encontrado morto poucos meses depois. A versão oficial é de que no dia 3 de julho de 1971, o seu corpo foi encontrado na banheira da sua casa em Paris. Segundo a polícia, a causa da morte foi uma parada cardíaca. E mesmo com todos os excessos, com todo o histórico do Jim Morrison, a polícia não fez uma necrópsia no corpo, não procurou vestígio de qualquer outra possibilidade de causa da morte. Outra coisa estranha também é que tanto o velório quanto o sepultamento foi feito com o caixão fechado. O caixão não foi aberto em nenhum momento pra que ninguém pudesse ver o corpo. E a cerimônia de sepultamento foi feita na presença de só 5 pessoas. A tese oficial é da única pessoa que estava junto com ele na casa, a Pamela Curson. Só que ela chegou a contar outras versões incoerentes que não faziam sentido ou que não batiam umas com as outras e 4 anos depois ela também faleceu de overdose. Outra coisa estranha é que demorou um pouco pra notícia se espalhar, a notícia da morte do Jim. E só depois de 2 dias que ele já estava sepultado é que veio a confirmação da morte dele. Segundo pessoas ligadas ao vocalista, eles não queriam que o acontecimento se transformasse num circo, como aconteceu com o Jimi Hendrix e com a Janice Joplin. que haviam morrido há pouco tempo e também aos 27 anos. Mas estava tudo preparado pra uma grande especulação. E a especulação já começou de cara. O jornalista inglês soltou uma tese de que a morte do Jimi estava ligada com o complô da CIA. E a CIA estava matando todos os artistas da contracultura. Já o jornalista Sam Barrett defende que não foi de parada cardíaca que o Jimi morreu, não. Foi de overdose. E que também não foi na banheira da casa dele. E sim numa boate chamada Rock'n'Roll Circus em Paris. Ele conta que algumas pessoas encontraram o Jimi sentado na privada, com a cabeça entre as pernas já totalmente roxo. E antes disso ele teria comprado uma quantidade grande de drogas. Quando eles notaram que ele estava morto, colocaram ele num táxi e mandaram ele de volta pra casa dele. A polícia não foi comunicada porque o lugar não queria que isso virasse um escândalo. O tecladista do The Doors, Ray Mazarek, joga outra coisa no ar. E se Jim estiver vivo? Em uma entrevista, o músico deixou no ar essa ideia, colocou uma insinuação de que o Jim talvez tivesse encenado sua morte só pra poder viver no anonimato. O que sabemos com certeza é que existe um túmulo no cemitério de Père-Lachaise, na capital francesa, e é um dos túmulos mais visitados do cemitério. Os administradores do cemitério chegaram até a pedir pra família que tirasse o corpo do Jim Morrison de lá, porque acontecia muita bagunça, alguns fãs depredavam o lugar nas suas visitas. E aí, o que você acha? Você acha que o Jim Morrison morreu de overdose, morreu de parada cardíaca, morreu na boate, na banheira? Será que ele tá vivo ainda? Será que é um com toda a cia? Mas deixa aqui nos comentários o que você acha, qual a sua opinião. Você curte o The Doors? Curte o Jim Morrison? Deixa aqui também nos comentários. O vídeo continua com a sua participação. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu joinha aqui embaixo. É muito importante pro canal. E peço mais uma vez, se inscreva aqui na Karanuj TV, que você vai ter sempre conteúdo sobre rock internacional, nacional e regional por aqui. Aqui do lado vão aparecer agora outros vídeos pra você maratonar por aí. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.